Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, galerinha, galerinha que me dá horrível, alunos mesmo. Deixo infantilizar pessoas, é horrível. Então, mais uma aula aqui, de letiva, continuando com Seneca em segmento contínuo. Eu já sei onde eu parei e já começamos já. Só me direitar um pouco aqui. Ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Tô meio desacuché dessas aulas, mas... Podia ser pior. Podia ser presencial, podia ser cansativo, podia ser uma turma da tarde, hiperativa, que me ofendesse. Entre outras coisas. Então, tá de boas. Então, vou compartilhar com vocês, já vou meio que direto pras fases. Não sei se tem muito comentar, né? Muito comentar. Tá de boas aí. Coisa, manda mensagem pra mim. Ali os meus contatos, já passei na aula passada. Tô de boas. Tô livre aí. Tô de boas. Tem as palavras três vezes. Manda mensagem aí, a gente conversa. Se precisar. Mas, professor, eu não tô vendo a aula, eu não tô ouvindo você falar, eu não posso mandar mensagem, você não sei o que você pediu pra mandar mensagem, que eu não sei o que você pediu. Então, não manda. Suave. Se você não tá nem sabendo disso porque você tá em outro universo, é de boas. De boas mesmo. Eu pretendo que o sistema não te prejudique. Eu, particularmente, não quero prejudicar ninguém. Tomara que o sistema não prejudique ninguém. E se ninguém tá participando das aulas, o sistema não vai conseguir prejudicar as pessoas. Isso é surreal o sistema prejudicar a coletividade inteira que não participa das aulas. Mas, eu já comentei isso em outras várias vezes, né? Então, deixa pra lá. Então, seguindo aqui, vou cortar a webcam e jogar já no compartilhamento de tela com vocês. Infelizmente, não tem áudio. Queria que compartilhasse áudio também, mas as coisas não funcionam como você gostaria. Ou como eu gostaria. Eu tô meio cansado, então, não sei. Essa aqui foi a última frase que eu tinha feito na semana passada. E esta é a nossa primeira frase desta semana. Lembrando, é uma aulinha de 50 minutos, debatendo frasezinhas. E uma aulinha de comentário, desdobramento, elaboração, aprofundamento das frasezinhas. E se caso não tiver nenhum aluno, é aula vaga, entre aspas, onde eu fico de plantão, tá? Trabalhando sem aluno, né? Porque, né? Ai, ai, mundo, mundo. Mundo gira. Mas, vamos lá, pessoas. Eu realmente não estou num dia muito bom humorado. Foi mal aí. Desculpa qualquer coisa, tá? Já peço desculpa adiantado. Eu cheguei agora. Acabei de almoçar. Ah, estou... Sei lá, estou fora. Estou off. Às vezes você demora um pouco para sincronizar com a realidade, tá ligado? Quando você acorda e na verdade só acorda depois das... Você acorda às seis da manhã, mas está acordado de verdade às dez da tarde. Dez da tarde, não. Dez da manhã. Dez da tarde e dez da noite. Você está acordado de verdade só às dez da manhã. Ou seja, demora ali umas quatro horinhas para você realmente se sentir vivo. Eu estou num momento ruim, assim, agora. Porque eu acabei de sair da escola e tal. Agora que eu dormi muito pouco hoje. Eu fui mexer nos negócios ontem à noite. Meu Deus do céu. Eu fico mexendo e esqueço que tenho que dormir. Aí foi meia-noite. Vai te acordar às cinco da manhã. Aí você dorme e acorda errado. Dorme errado. Dorme errado. Acorda errado. E vai estar tudo errado. E dá tudo errado mesmo. Porque você está todo torto no dia seguinte, né? Eu estou torto pra cacete. Mas, enfim. Bora lá. Vamos fazer matériazinha. Vamos comentar. Vou tentar ficar esperto aqui pra comentários extras aí de quem entrar na sala. Se alguém entrar. Então eu vou dar uns cliques aqui no chat pra ver se alguém está vivo, tá? Caso ninguém estiver vendo, não tem problema também. Eu segui na minha vida falando da frasezinha. Frase inicial é a seguinte. Nada é mais honroso do que um coração agradecido. Linda frase. Linda frase. Então temos aqui um pressuposto de extremismo. Um pressuposto de extremismo. Uma coisa extremamente única, absoluta. O topo da hierarquia. Nada é mais. Eu não gosto muito dessas frases muito exageradas, genéricas, generalistas. Que jogam no topo uma moral da história, um conselho, uma espécie de dogma de sabedoria. Dogma de sabedoria é um bom termo. Dogma de sabedoria. Então é uma coisa que vira um axioma, uma regra. Um axioma é uma base matemática universal, inexorável, intransmutável, imutável, não variável. É invariável. É um axioma da matemática. Joga aí no Google que você descobre, tá? É um axioma matemático. Mas essas frases que são muito afirmativas e muito afirmativa mesmo, tem no sentido restrito de afirmação. Por quê? Por que é restrito de afirmação? Porque ela dá uma interpretação única. Não tem como você questionar isso, porque nada é mais. Nada é mais quer dizer que não adianta. Isso aqui é o supra-sumo do extremo. Esse é o ponto. Não estou falando da frase, estou falando da iniciativa, da ideia de você falar essa frase. Não sei se Sêneca falou isso, se é uma distorção de tradução, se ele tinha essas vibes de entendimento de realidade mais consolidada, como se fosse uma máxima. Uma máxima no sentido de um mantra, de uma doutrina, de um dogma. Ou não. Não sei. Mas é forte pra cacete. Nada é mais honroso. Vamos de novo. O limite é. O honra. É a honra. O limite da honra. Aonde a honra brilha como a maior estrela do universo. Aonde a honra se manifesta e a presença como a coisa mais incrível, potente e sublime possível. A honra. O que é honra? Honra é compromisso. Compromisso com o quê? Com alguma coisa. Eu tenho uma honra alimentar, um compromisso alimentar, eu convivo, convivo, sobrevivo, determino, regro, alguma coisa do gênero. Com a minha rotina alimentar. Minha honra alimentar é ser vegetariano. Minha honra alimentar é ser vegano. Sou honrado. Eu cumpro com a minha palavra. Nossa palavra tem força. E a força é a seu comportamento. Então, a honra é um contrato. Honrar um contrato significa que aquele que honra o contrato tem a posse da qualidade honradez. Pode ser assim. Eu cumpri uma promessa. Estava no horário certo, no lugar certo. E honrei o meu compromisso. Eu, por acaso, fiz a lição de casa. Honrei com a minha obrigação. Paguei a conta. Honrei com a minha dívida. Com a minha alguma coisa. Paguei a dívida, no caso. Paguei a conta, que era uma dívida. Então, honrei a minha palavra. Honrei o meu caráter, os meus princípios. Honras podem ser quebradas devido a interferências internas ou externas. Internas quando você, por acaso, quebra a sua própria palavra porque você, por exemplo, ah, não quero pagar essa conta aqui porque eu não gosto do cara que está me cobrando. Essa conta aqui do banco de cartão de crédito. Eu acho nojenta porque o banco está me explorando. Eu gastei o dinheiro, mas não quero pagar. Estou quebrando a minha honra? Internamente, estou. Eu tenho dinheiro para pagar? Nesse caso, tenho. Então, eu estou desonrando a minha palavra. Agora, e motivos externos? Motivos externos, por exemplo, ah, estou com a dívida de cartão de crédito, mesmo exemplo. Uma pessoa da minha família sofreu um acidente. Perdeu o emprego, quebrou a perna, sei lá, foi para dentro de carro, bateu o carro. O carro era da empresa, a empresa viu que ele estava errado no acidente. Ele se machucou, mas mesmo assim foi demitido. E aí ele está com uma dificuldade, depois de um tempo, de pagar as contas. E eu tenho dinheiro, sou parte da família. Em vez de honrar com a minha dívida, eu vou submeter a minha dívida a uma dívida e vou pagar. Em vez de pagar o cartão de crédito, eu vou dar esse dinheiro. Eu poderia pagar a fatura para a pessoa necessitada. Então, eu tenho um conflito externo. Eu sou desonrado? Em parte, com certeza. Você tem uma honra maior, um contrato maior com outro vínculo. E o vínculo é o outro indivíduo que você está, ou no caso é a outra situação, que você está solucionando. E a situação tem mais preponderância, ela é mais importante. E ela sendo mais importante, faz com que a desonra se submeta, se localize, se determine, se amontoie. Se você entender, se se demente, se maximize, algo do gênero. Se aloque, estacione, pode dizer assim, estacione num dos fatores frágeis. E o fator frágil da vez é apagar o cartão de crédito. Apagar o cartão de crédito é secundário, terciário. Não é importante. Então, temos aqui um fator que é a honra. E a honra aplicada no externo. E o externo impugnando, entre aspas, não oferecendo um cenário agradável, adequado e saudável para que a honra seja efetivada. Isso pode acontecer de N exemplos. Esse aqui foi um exemplo onde você tem um conflito de interesse com uma prioridade maior. Mas pode ser também que não seja necessariamente prioridade. Pode ser que o meio externo seja não ajudar o outro. Mas, por exemplo, eu ia pagar a conta. Eu prometi que ia pagar a conta. Mas, perdi dinheiro. Perdi a carteira. Só isso, perdi a carteira. Não sei onde está. Perdi na rua. Já era. Sumiu. Vou pagar a conta com que dinheiro? Eu desonrei, desonrei, desonrei. Qual foi o motivo? Não fui ajudar alguém. Foi azar, negligência, aleatoriedade. Não tem nenhuma outra prioridade. Eu simplesmente estou num cenário onde eu me lasquei. E não paguei a conta. Me lasquei. Então, eu desonrei a minha obrigação. E será que eu vou pagar no mês que vem? Depende. Será que eu vou ter dinheiro? Como é que vai estar a circunstância financeira da minha casa? Quais outras dívidas acumularam porque eu perdi o dinheiro? Eu passei fome. Eu pedi empréstimo. Eu pedi ajuda de amigos, familiares. Eu fiz outras dívidas. Terei como honrar a minha dívida anterior ou não? Dívida de cartão de crédito, no caso. Ou não? Está uma incógnita. Está uma incógnita. Então, N coisas podem acontecer e essa honra pode simplesmente desmoronar. Mas a frase não é a de honra. Estou exemplificando a qualidade de honra, né? A frase não é essa. A frase é... A honra é o ápice e ela só se torna o ápice e ela só brilha mais. E ela nada é mais honrosa. Ela nada mais é mais intensa. A honra está na sua essência, na sua utopia, na sua dignidade, na sua extrema potência. Do que o coração. O que é um coração? Uma situação humana. O coração representa aqui a metáfora de que você está agindo com gentileza. Está agindo com humanidade. Com integridade de espécie, integridade de caráter, integridade de sociedade, socialização. Integridade de comportamento, integridade intelectual, integridade das mais diversas, morais também. Então, você é honroso. Você já é uma pessoa que tende para um contrato efetivado. Vou honrar o meu patrão. Vou honrar o meu chefe. Vou honrar o meu DMO. Vou honrar a minha posição de guerreiro. Vou honrar a minha posição de pai ou de marido. Vou honrar a minha dívida. Vou honrar a minha... O meu aprendizado familiar. Que é a minha cultura familiar. Tipo, estudar, sei lá, alguma coisa do gênero que você aprenda em casa. Ou algo do gênero. É bem assim, né? Vou honrar alguma coisa. Só que nada é mais honroso. Ou seja, o ápice da honra. O ápice da honra. Que um coração. Um coração é alguém sentimental. É alguém intrinsecamente gentil ou intrinsecamente positivo. Coração representa positividade. Representa não violência. Representa também, quando você pensa nessa frase, utopia da relação pacífica. Paz. Sanidade. Respiro. Entre outras coisas. Então, a honra está se inflando infinitamente. Se valorando infinitamente. E toma o ápice do topo. Ela está no topo. Quando ela chega nesse topo? Quando ela inflou devido a um motivo. E o motivo é qual? Um coração agradecido. Nada é mais honroso do que um coração agradecido. O que é um coração agradecido? É uma positividade que se propaga em positividade. E multiplica benéficis. Consagra gentilezas. Oferece progresso. Então, temos aqui um coração. Um coração entendido como gentileza também, entre aspas. Ou como boa índole. Ou como bons sentimentos. Boa estrutura racional. Esse coração agradece. O ato de agradecer é louvável. O ato de agradecer é a ausência de ego. O ato de agradecer é a ausência de arrogância. É você dissolver qualquer tipo de identidade de posse. Identidade de egoísmo. Isso é o central. Agradecimento. O que é agradecer? Agradecer é luz no coração. É luz, né? O coração está ali, mas é luz dentro dele. Agradecer é um rito. Pode dizer assim. De respeito extremo. De consideração plena. E até mesmo pode ser dito um sentimento de vínculo. De empatia. Utópico. Empatia de vínculo mais magistral possível. Você agradece. Agradece. Então, quando você tem alguma situação onde você... Situação onde você... Expressa sentimentos de honra Através da sua humanidade. Do seu caráter. E os sentimentos de honra são expressos através da humanidade. Agradecendo alguém. Agradecer não é dar vantagem. Agradecer é... Pura reconhecimento. É a aceitação plena do outro. O outro é meu igual. Meu semelhante. A gente é... Pessoas... Pode dizer assim. Em equidade. Em estado de equilíbrio. Não tem superior ou inferior. Eu estou apenas agradecendo porque eu estou... Devendo assim. Uma... Uma espécie de favor. Entre aspas. Um sentimento positivo em relação ao outro. Que o outro me fez alguma coisa. Tem que ter um outro aqui. Eu posso agradecer a natureza. Eu posso agradecer um animal. Eu posso agradecer uma coisa que nem é... Viva. Eu posso agradecer o sol. E é honrado agradecer o sol? Nessa frase é. Se eu falo muito obrigado, senhor sol... De... Completa sinceridade. Tem que ser sincero. Completa sinceridade. Me curvo em direção ao sol. E penso. A natureza é magnífica. E eu me dobro em relação a ela. Estou agradecendo. Isso é honra. Estou honrando o meu sentimento. Estou honrando a minha... Relação com ela. Relacionamento. Estou... Fortalecendo qualquer tipo de vínculo com o objeto agradecido. Claro que tem objetos agradecidos, né? No caso de animais. Eles não vão entender. Eu vou agradecer o meu cachorro. Ele não vai entender. Muito obrigado, meu cachorro, por trazer o meu jornal. Aí ele abana o rabo. Ele não entendeu. Entendeu? Aí o cachorro tem um sinal. Você agradece ele. É honra. Porque está retribuindo. Reconhecendo a gentileza dele. Reconhecendo o ato dele de construção de mundo. E ao mesmo tempo... Ninguém entrou. E ao mesmo tempo... Está girando o coronavímetro. Que bom. E ao mesmo tempo que você agradece o seu cachorro. Seu jovem cachorro. Você está, de fato, se conectando com ele. Ele existe plenamente. É um ato de respeito. Então, a lógica da frase é mais ou menos essa. A honra suprema é agradecer. Se você tem uma situação de hierarquia. E você, de fato, do coração, de coração, fala. Não, está tudo bem, meu chefe. Muitíssimo obrigado, meu chefe. Você demonstra a honra. É uma honra de submissão, tá? É uma honra de submissão. Em vez de você pensar sobre a situação. Ver a posição do seu chefe ser justificada, não é justificada. Quais complexidades... Quais complexidades estão envolvidas na situação? Você apenas agradece. Apenas se submete. Ainda assim, é uma submissão com honra. Por quê? Porque você vê que o outro é melhor do que ti. Que o outro é mais válido, mais romântico. Romântico não, mais valorado. Mais grandioso. Mais grandiloquente. Mais potente. Ou algo do gênero. Você percebe a sua fraqueza. Você auto-reconhece a sua limitação. E você se... Verga. Sobra o joelho. Abaixo, entre aspas. A hierarquia, mas agradece a hierarquia. Agradece a chefia. Agradece o líder. Agradece de coração. Agradece de coração. Isso é honra. Isso é honrado. Você não vê nenhum tipo de malefício. Malignidade. Você não quer vantagem. Você não quer benefício. Você está agradecendo de sinceridade plena. Não tem essa de eu vou agradecer para ganhar um favorzinho depois. Eu vou ajudar para ganhar um favorzinho depois. Eu vou fazer tal coisa devido a tal motivo que vai me dar alguma coisa em troca. Não tem nada em troca. É a honra de plena sinceridade. De oferecer ao outro sem desejar nada em troca. Nadíssima de nada em troca. Então, esse é o ato de acordo com o Seneca. Mais lindo. E ápice do coração. Quando ele agradece. Quando o coração agradece, a honra se eleva. E a honra se eleva ao ápice de tudo. Onde não tem honra superior. Não há nada mais honroso. Não adianta salvar uma pessoa. Não é mais honroso. Não adianta salvar o mundo. Não é mais honroso. Não adianta curar a AIDS. Não é mais honroso. O que é mais honroso é você agradecer de coração. Então, é um pouco questionável. Eu falei que esse negócio de utopia demais. De levar na última instância. É complicado. No entanto, ele compete, né? Claro, com outros momentos de más. Ou de elevação do agradecimento. Não. Más no sentido de elevação da qualidade e da honra. Não das outras coisas. A qualidade e da honra devido a outras circunstâncias. Como eu falei, salvar uma pessoa. Salvar um país. Salvar o planeta. Perdão, pessoal. Eu tô morrendo de sono. Então, são atos honrosos também. Mas não são tão honrosos quanto agradecer. A frase é difícil. A frase é dar pau para várias obras. Pau para várias mangas. Ela não se esvazia. Ela não se esvazia de maneira alguma. Mas, ainda que não se esvazia, ela é um tanto dogmática. E ela deixa, sim, um ar de completude. Onde a honra é aquilo que só se manifesta na sua máxima potência. Caso ela seja devido a um agradecimento curativo. Curativo de coração. Um agradecimento de coração. Plenamente utópico. Onde o outro agradece sem um pingo de malícia. A honra perpétua, perfeita. Sem um erro de interpretação. A honra perfeita. Então, a lógica da frase é essa. E esse ato de generosidade utópico é o ato angariado por essa pessoa que esbravejou esse comportamento. Quem é que esbravejou esse comportamento? Não sabemos. Que contexto foi esbravejado e colocado em realidade? Perdão, perdão. Colocado em realidade? Não sabemos. Tudo bem. Tudo bem. Indo pra frente. Próxima frase. É por essas e outras que eu... Tô fazendo metade só, tá? Eu tô morrendo de sono. Tô com muito sono. Mas muito sono. Então, por isso que eu tô fazendo meia aula também, tá? Vocês já entenderam que a lógica aqui é complexa. Tô falando mais letargicamente também porque, mano, tá difícil manter minha acordada aqui. Eu não tô de pé ainda, mas acho que eu vou ter que levantar daqui a pouco. E realmente, cara, seu olho pesa. Seu olho pesa muito. Muito. O cansaço pesa demais. Mas, próxima frase. Mas, próxima frase. A visão mais... Novamente. A visão mais corajosa do mundo é ver um grande homem lutando contra a adversidade. Qual a moral da história dessa frase? Temos aqui a visão mais corajosa. Novamente, Sêneca definindo a verdade, definindo um patamar de sabedoria, um patamar de compreensão de mundo, um patamar de dogma e axioma determinante. E, segundo ele, a visão mais corajosa. Não tem visão outra. Essa é a visão mais extremista, a visão mais bela. O épico dos épicos. A visão mais sublime que você vai ter. E não apenas sublime, mas a visão mais corajosa do mundo. Isso é uma frase bem estranha, né? A frase é bem estranha. Como é que você tem uma visão mais corajosa do mundo? É a visão de ação. Aqui é o ponto, não é só a visão. É a ação visionária aplicada no mundo. O que é uma ação visionária aplicada no mundo? É você estar percebendo o mundo. A visão é entendida como sensorialidade. Você está dentro do mundo. Ok? E vai aplicar o que dentro do mundo? A coragem. A coragem é aplicada como uma construção, uma vontade do indivíduo que vê, que percebe, que sensibiliza, que está existindo, imerso no contexto do mundo. Esse indivíduo tem o ato de desbravar o desconhecido. E nesse ato de desbravar o desconhecido, tem o conceito e a qualidade de coragem. Lembrando, a maior das coragens e a visão mais corajosa, a visão no sentido de sentimento, o sentimento mais corajoso aplicado na realidade. A coragem efetivada em sua essência, em sua última instância. Em sua instância mais, é utópica e pica das galáxias possível. É dentro do mundo. Dentro do mundo. E efetivada em relação ao mundo. Transformando o mundo. Mas é uma visão. Ela é o corpo. O corpo é os sentidos. Então, é os sentidos vivendo e interpretando e aderindo à realidade. A realidade no mundo. Aderindo com uma característica de coragem. Peito aberto. Até certo ponto, em certa... Subestimar, né? Tem até subestimar, não. É um tanto ingênuo. Porque a coragem é cega nessa frase. É cego. O contexto não importa. O que importa é ela se efetivar. Então, essa é a visão mais corajosa do mundo. Ah, beleza. A visão mais corajosa do mundo. Mas onde ela se efetiva? Ah, não interessa. Ela vai ser a visão mais corajosa do mundo. Então, ela tem uma... Uma... Negação, entre aspas, ostracismo. Ela abandona a possibilidade de ter outras visões mais corajosas. Ela nega a diversidade. Por tabela. Ela é completamente por tabela. Mas qual é a continuação da frase? A visão mais corajosa é ver. Ver é redundante aqui. Se você está vendo já, a visão mais corajosa é a percepção. A percepção corporal sensível. É ver. Ver é o quê? É enxergar novamente. É sensibilidade visual. É enxergar um grande homem. O que coloca um grande humano para ficar menos machista? O grande humano. O grande ser humano. O homem é bem machista, bem restrito. Mas colocar um ser humano fica mais amplo. Então, a visão mais corajosa é ver. enxergar, interagir, perceber um ser humano. Em que situação? Em que situação? Lutando. E riando. Batalhando. Vivendo. Mas não apenas vivendo. Não é passivo. É vivendo ativamente. Lutando contra o oponente. Quem é o oponente? A adversidade. A chuva. O metal que não secou direito. Que não foi maleável. A doença. A adversidade é aquelas coisas que afetam a gente. E quebram o equilíbrio. Entendeu? Quebra a... É adverso. É para além do verso. É fora do controle. O verso é aquilo que está dentro da poesia. O adverso é para além da estrofe. É extra. E não apenas extra. É incômodo. Ele tem o termo negativo em volta dele. É adverso. É uma situação adversa. Uma situação adversa é uma situação incômoda. Que não é sobre controle. Que não está previsível. Que não está organizada. Ela é adversa. Ela é um erro. Ela é um equívoco. Ela é uma arbitrariedade. É uma singularidade. Não aceita. Ou que deve ser regerenciada e moldada. Em outro tipo de... Realidade... Metafísica ou física. Num campo ou outro do conhecimento. Conhecimento. Nossa. Deu uma devagada para o sono. O que foi? Foi isso aqui. Deixa eu concentrar aqui. Pera aí. Sono, sono. Ah, meu Deus. Eu apaguei um pouco aqui. Conforme eu falava. Minha fala ficou meio devagante. Vamos reler a frase, então. A visão mais corajosa do mundo, a visão mais corajosa é... A perspectiva de compreensão com a qualidade da coragem. Topicamente corajosa. É ver, enxergar, é interagir, sensibilizar um grande humano lutando contra a adversidade. Um grande ser humano em conflito direto, em luta. Quem aqui já lutou? Tem vários tipos de luta. Mas essa aqui, no caso, é uma luta de linha temporal. Por que linha temporal? Porque ela vem de uma linha onde a coragem não existia. E vai amadurecendo, solidificando e se tornando um mangá. Uma história. Claro que ela pode ser uma história desenhada. Ou simplesmente uma história apêndice. A parte. Que nunca se repetiva em outro tipo de realidade. Ou não. Pode ser uma história de teatro que alguém vai contar ali. No caso, o segundo... Não, o terceiro War vai contar algum dia aí também. Então tem todos esses ditames, essas variações, essas realidades possíveis. Mas chegando aqui então. A visão mais corajosa do mundo é ver um grande homem lutando. Lutando é agindo ativamente. É conquistando ativamente. É esforçando-se ao extremo. Esforçando contra o quê? Contra a adversidade. A adversidade é o maior inimigo de todos. É a completa imprevisão aleatória. É a completa frase do caos. A gente precisa de conforto. A gente precisa de conceitos. A gente precisa de linguagens. Essas coisas, elas são extremamente regradas. E a adversidade é uma delas. A adversidade é entendida aqui. Eu coloquei ele no Discord. Também pode lançar para o Whats. Se quiser mandar mensagem no Whats. Lançar no Discord é o seguinte modo. Reseta-se do Discord e do Whats. Esquece aí. Isso aí é mais para a sala de aula presencial. A visão mais corajosa do mundo é ter um grande homem. É ver um grande homem interagindo e superando a adversidade. E é uma situação, em exemplo, prático. Por exemplo, alguém tirando carta. Motorista mesmo. Está superando a adversidade. Então é a visão mais corajosa. Porque ele teve coragem de tirar carta. Outra visão corajosa. Eu, por exemplo, estar entrando em uma sala a qual eu sei que todos me odeiam. Quando eu vou implementar isso? Como é que eu vou implementar num projeto? Explicando os momentos, os passo a passo para conseguir ganhar essa classe. E entrar nela de fato com conteúdo e respeito. Esse é o ponto. Ou simplesmente eu posso ignorar essa parte de planejamento e conteúdo. E só empurrar o curso inteiro. Empurrar o curso inteiro. Como se nada tivesse acontecido. Pode ser também. Uma possibilidade. Dá um tempo aí que eu dei uma dormida aqui no decorrer desse... Caralho, apertei o botão de sair da sala, né? Estou muito apagado aqui. Apertar para cá, ô, para cá. Sorte que ele não saiu, hein? Apertei em lugar errado ali. Então, a visão mais corajosa... Nossa, eu estou repetindo um monte. Eu disse, perdão, galera. Estou muito cansado. Realmente peço perdão. Perdão mesmo. Eu estou muito cansado. Eu vou levantar aqui porque está difícil de ler a frase. Eu estou apagando. Apagando a minha cognição. E é por isso que eu não dou uma aula mais dupla. Porque apaga a minha cognição. Eu fico muito letárgico. Eu começo a falar coisas aleatórias. E essa aula aqui eu tenho certeza que eu estava mais para lá do que para cá. Falando coisas que não tem necessariamente a ver com a interpretação da frase. Eu estou improvisando enquanto a minha cognição viaja e flui pela minha mente. Perdão por isso. Assim, não é minha culpa não. Eu estou muito com sono e aí eu fico tudo vadio aqui. Mas vamos lá. Finalizando assim para a próxima. Mais uma pelo menos, vai. A visão mais corajosa é, então, nesse sentido. O grande humano superando a adversidade? Não. Apenas lutando contra ela. Em impacto. Se você está fazendo a prova do vestibular, você é essa a visão. Se você está trabalhando, consertando um carro, você é essa a visão. Se você está lutando contra uma doença, você é essa a visão. Se você está dando em cima de uma menina e se declarando para ela, você é essa a visão. Se você está enfrentando um conflito específico ali na sala de aula e luta contra a diversidade para dar a aula por motivos ímpares e pares, você é essa a visão. Porque você é corajoso. Então, aquele que observa, normalmente é um interlocutor, alguém externo. Pode ser que você se auto-observe. Pode, mas normalmente é alguém externo. Externo quer dizer outra pessoa. E essa pessoa vai ver a coragem, sentir a coragem, sorver a coragem, nutrir-se da coragem. Que coragem é essa? Coragem que emana. Emana de onde? Emana de um ser humano lutando contra a diversidade. Emana do contexto de ação e consequência. Então, é aí, nessa postura de observador, que você vê como um espectador, como vendo um herói, vivendo e sobrevivendo no mundo da natureza. Isso é interessante porque você pensa em filmes, animes, histórias de livros. Você vê os atos corajosos e você vê, nossa, essa pessoa é muito esforçada. Olha, que incrível que ela fez aqui. Ela conseguiu sobreviver. Então, ela foi muito corajosa. Ela foi muito brava. É muito intensa, entre outras coisas. Por quê? Porque ela estava lutando. Ela estava lutando com o quê? Com a coragem. A coragem é a consequência mais elevada daquele que está sobrevivendo. Daquele que está superando. Então, você vê ele como alguém que está ativo. E não passivos, mas sempre ativo. Jamais passivo. Jamais se submetendo. Porque ele está construindo a sua vida. Construindo o seu universo. Essa frase é por isso também. Perdão aí pelas várias, várias voltas. Mas a vida é assim. Vamos ver quanto tempo eu tenho de aula aqui. Porque eu dei uma vacilada no meio desse vídeo aqui que eu vou te falar, hein. Tem mais três minutinhos. Vamos debater três minutinhos essa aqui, então. Que nem aula, não é? Três minutinhos. Três minutinhos. Três minutinhos. Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Essa frase também é generalista. É uma mania de Sêneca, pelo que eu estou percebendo, fazer frases no mínimo. No mínimo. Pode dizer assim? É... Sei lá. Donas da verdade, pode dizer assim. Eu vou usar esse termo, mas... Ele é o dono da verdade. Qual a verdade que ele está propagando com essa frase? Que todo o futuro está. Todo o futuro quer dizer o quê? Tudo o que está a partir do presente. em direção aonde está aonde está esse futuro? Esse futuro está direcionando-se para o futuro. É o futuro em direção ao futuro, ou o presente em direção ao futuro. Tudo que acontecer, absolutamente tudo, está aonde? Na incerteza. Sabe quantos por cento de previsão de futuro você tem, de acordo com essa frase? Zero. Zero por cento. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui um minuto. Daqui dois segundos. Daqui dez minutos. Daqui dois dias. Daqui duas semanas. Daqui um mês. Daqui um ano. Não dá para saber. Você não sabe se vai estar vivo. Você não sabe se vai estar doente. Você não sabe se vai estar namorando. Você não sabe se vai estar com um filho. Você não sabe se vai ter quebrado a perna. Você não sabe se vai ter amputado a perna. Você não sabe se vai ter se formado na faculdade. Você não sabe se vai ser assaltado. Você vai ser sequestrado. Você não sabe se você vai ganhar um cachorro. Você não sabe porra nenhuma. Todo o futuro está na incerteza. Incerteza é o contrário de certeza. Certeza é tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Certo. Ok. O que é incerteza? Não tem a mínima ideia do que é 1 mais 1. Pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 1000. 1 mais 1 aqui na incerteza pode ser infinitos. Infinitas respostas. E o futuro está no infinito. Porque ele é incerto, então ele é infinito. Ele está no infinito, ele é infinito, ele é imperceptível. Nesse sentido da frase. Incognoscível. Imprevisível. Viva imediatamente. Isso aqui é uma frase fortíssima. Viva imediatamente. Ah, eu quero tomar sorvete amanhã. Não, tome hoje. Ah, eu quero me declarar para a pessoa que eu gosto. Não se declara amanhã, declare-se hoje. Ah, eu quero ler um livro. Não, leia amanhã, leia hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas dá para você fazer tudo no instante? A resposta é óbvia. Não. Então o que você faz? Você vive com maior intensidade, com maior qualidade, com maior afinco, com maior impeto, com completo aprofundamento no presente. Você vive com a resposta ali. Não deixa nada para amanhã. Mas, claro que não dá para fazer tudo no hoje. Então você é obrigado a deixar alguma coisa para amanhã? É claro que. Mas a pegada não é que você vai fazer tudo de uma vez, no mesmo instante. Acabou a existência, acabou, fez tudo de uma vez. Tipo assim, vou ver todos os filmes do mundo em um segundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas a ideia é, toda vez que você viver, você não vive como se amanhã tivesse um dia outro. E garantisse para você uma continuidade. Você faz aquele negócio como se fosse a última vez que você estivesse vivendo. Essa frase combina e muito com aquela frase que é a seguinte. Viva com toda a sua intensidade. Tudo que você fizer, faça em 100%. 100%. Entenderam? 100%. Jamais. Viva pela metade. Viva na completude. Tudo exige que seja feito como se não houvesse amanhã. Viva como se não houvesse amanhã. Sentindo o mundo e qualidade. O ponto que é qualidade. É qualidade da ação. Você vai fazer alguma coisa no presente, sabendo que não pode deixar para amanhã e tem que fazer no agora? A qualidade da ação que define se esse presente foi bem efetivado ou não. E a qualidade, como a frase diz, é imediata, intensa, insubstituível e deve ser cumprida adequadamente na perfeição. Porque não existe certeza de que amanhã vai ser possível efetivar isso. Então é uma frase de conselho, mas é muito conselho mesmo. Quanto tempo eu tenho de vídeo? De vídeo não, de aula ainda. Oito minutos ainda. Não, vamos debater ela um pouco mais então. A frase é mais direta, né? Mais fácil de falar do que a outra. Então o ponto é, lembrando, características descritivas de futuros e de temas de... Digamos assim, de coisas que ainda não aconteceram e que podem acontecer. Elas podem acontecer, mas você nunca vai saber se elas vão acontecer ou não. É uma frase um tanto exagerada. Porque, por exemplo, a gente sabe que o sol vai nascer amanhã. Não é certeza. É incerto. No entanto, é confiável. Confiável por quê? Porque ele nasceu ontem, ele nasceu anteontem, ele nasceu uma semana atrás, Ele nasceu um mês atrás, ele nasceu um ano atrás, ele nasceu mil anos atrás. Ele continua nascendo todo santo dia. É confiável. Claro que pode ser que ele não nasça. Pode ser. Mas, ainda que o futuro seja uma incerteza, não é bem assim, né? A gente vive a vida com uma espécie de... Como posso dizer? Responsabilidade prolongada. Uma responsabilidade dilatada. Uma dilatação dos desejos. Uma dilatação dos ambições. Uma dilatação das responsabilidades. Uma dilatação das nossas vidas e nossa realidade. Ela é dilatada. Ela distende. Ela é expandida. Ela é maleável e elástica. Então, o futuro, ele está, sim, sendo constantemente preenchido no presente. Preenchido com desejos, com sonhos, com expectativas, com estratégias, com possíveis desfechos. O futuro está constantemente sendo preenchido. Não no futuro, mas sim no presente. O ponto da frase é, esse preenchimento, essa expectativa, deve sim existir, mas deve se der lugar para a ação. E a ação é vida. É viver. A ação não é pensar, é viver. É o verbo de vivenciar. Estar plenamente imerso e presente. Estar plenamente presente no instante. E era o quê? Viver no imediato. Viver no momento. Viver o momento. Carpedinho. Viver o momento. Esse é o ponto. Futuro. Todo futuro está na incerteza. Ok, o futuro é incerto. Afirmação válida. Viver é viver imediatamente. Se você não viver imediatamente, você não está vivendo com intensidade. Você está postergando as coisas. Como eu falei, o futuro dilata, o futuro distende. O futuro está no presente, mas ele está sendo apreendido como alguma coisa informe, sem forma, sem fluxo, sem fronteiras. Mas, se é realizado no presente, tem fronteiras. E essas fronteiras têm que ser apreciadas ao extremo. Apreciadas ao extremo. Porque elas garantem o significado para a vida. Isso é viver imediatamente. Isso é viver no instante. Isso é viver no agora. Beleza? Esse é o momento do Carpedinho. Momento more. Momento memorável. Temos mais quatro minutinhos. Para enrolar com a frase. Eu não vou passar para a próxima, não. Vamos ficar nessa aqui mesmo. A frase do todo futuro está na incerteza. Viva, viva e haja. Quer dizer, agir, né? Agir, o verbo agir. Se comporte ou algo assim. Prospere. Persevere. Perseverar é uma boa. Persevere no presente. Persevere no agora. Persevere no instante. E não apenas perseverar no sentido de expectativa. Mas no sentido de construir o instante. Construa o imediato. Exemplos práticos disso. Bom, aí tem os exemplos morais. Que é um pouco mais complicado. Se você fosse viver o presente ignorando as leis. Ignorando as regras de convivência. Menosprezando as possibilidades de ser um ser violento. Ou um ser opressivo. Ou algo do gênero. A efetivar a sua liberdade. Então tem umas complexidades aí que tem que ser levadas em conta. Não é também de graça, assim. Eu vou viver intensamente o presente ou o agora. De qualquer jeito. Tem responsabilidades. Que garantem que o seu imediato seja um imediato. No mínimo. Digno, né? Não é um imediato. Aleatório. É um imediato responsivo. Responsável. Porque se você viver o presente querendo e efetivando todos os seus desejos. Você tem liberdades. Ou se permite a fazer coisas. Que não são corretas. Ou não é? É bem complicado você pegar e falar. Ah, viva o presente e faça tudo o que você deseja. Pera aí. Pera aí. Vai devagar. Como assim? Faça tudo o que você deseja. Quer dizer que você pode ser criminoso. Quer dizer que você pode efetivar ações antiéticas. Quer dizer que você pode ignorar a liberdade alheia. O respeito em uma direção ao outro. Semelhante. Você pode destruir o que você quiser destruir no presente. Porque você está com vontade. Então, vai devagar. Vai devagar. A frase lá possibilita esse tipo de interpretação também. Mas, esse tipo de interpretação é um tipo de interpretação que, no mínimo, pode dar um monte de problema, tá? Mas, muito problema mesmo. Porque, se você está vivendo no presente, ignorando o futuro e pensando que tem que efetivar tudo de maneira imediata, ansiosa e irresponsável. Completamente irresponsável. Você pode, sim, atropelar um monte. Mas, um monte de princípios humanos. Princípios comportamentais. Princípios existenciais. E você pode se machucar também. Você pode viver tão intensamente o presente que você morre. Vou viver o presente intensamente. Em vez de, sei lá, beber Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola, vou beber 20 garrafas de Coca-Cola porque eu estou com sede. 20 garrafas de Coca-Cola para te matar. Ah, não. Vou aqui, vou aproveitar e vou usar uma droga aqui. Vou usar heroína. Vou injetar heroína porque eu estou afim, porque eu quero viver intensamente no presente. Quero sentir como é que é o gosto da heroína. Através do meu corpo, né? Fluindo pelo meu corpo. Ah, não vou usar uma injeção, não. Vou dar 20 injeção de uma vez. Você vai ter o overdose, vai morrer. Entendeu? Eu quero sentir ao máximo, ao máximo. Não é quantidade, é qualidade. Quantidade é suicídio. Qualidade da vida, não é quantidade. Lembra disso. É qualidade. Qualidade. Ah, mas então eu posso injetar heroína na minha veia, mano? Não, não estou falando isso, tá? Mas, enfim, sei lá, complexo. Mas não vou dizer que não porque as pessoas podem fazer isso porque fazem, né? Porque tem vontades e liberdades. Beleza, galera? Então, a Bicam aqui. Descompartilhando com vocês. Temos 38 segundos para acabar. E aí, a próxima parte é aguardando. Desdobramento da primeira metade da aula. Dúvidas e debates sobre o conteúdo com a sala. Dúvidas e debates sobre o conteúdo com a sala, ok? Então, não façam coisas abusivas, absurdas, irracionais, dolorosas, destrutivas. Vivam com ponderação e moderação, mas vivam no agora, de acordo com o Seneca, né? Vivam no presente e no agora. Porque o futuro é imprevisível. Incontrolável também. Beleza? Até daqui a pouquinho. Falou, Zéi. Acabou. Vou ter que fazer isso aqui. E entrar de novo, porque esse negócio está me bugando tudo. Configurar. Doze, 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 doze dobramento. Bota um trevo aqui. Deixa eu cancelar a gravação também, né? O Bess. O Bess. Obrigado por me ouvirem, galera, do Bess YouTube. Bess. É aí, 15 não, cara. Será que 15 e 20? Estou viajando. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado pela paciência. Desculpa aí pela vacina no decorrer da análise ali, porque eu dei uma dormida. Não pode ficar sentado, às vezes, porque eu estou com muito sono. Dei uma vacilada feia. Perdão em qualquer coisa. E grato também por várias outras coisas. Isso. Travou meu Mozilla? Depois eu vejo isso aqui. Eita porra. Eita porra. Aleatório pra cara. Então eu vou aqui fazer a segunda parte da aula com a desdobramento e eu vou cancelar com vocês, né? Então valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima. Valeu mesmo. Perdão em qualquer coisa. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.